Fala aí rapaziada, como é que vocês estão aqui? Quem vos fala é Gnosh! Seja muito bem-vindo para mais um episódio de Digimon World Mod Alternative E rapaziada, aqui está nossos Digimons, tá? Temos aqui o Xamamon, que está com level cap, ou seja, não pode mais desenvolver Não pode mais... desenvolver não, né? Não pode mais subir de level Temos aqui o nosso Xamon, que ainda está dando pra upar E temos aqui a nossa Biomon Então rapaziada, o que nós vamos fazer? Nós vamos capturar alguns Digimons para poder juntar com o Xamamon Certo? E em paralelo, vamos capturar também um Digimon para troca Se não me engano, a gente precisa... vamos dar uma olhada aqui no Digimon Center Eu acho que é um Otamamon pelo Leomon, né? Não sei Eu acho que é isso aqui, deixa eu acelerar aqui Otamamon, num Leomon, é isso mesmo, Otamamon, perfeito Então o que nós vamos fazer? Vamos lá comprar presente Aqui, vamos comprar presente Primeiro presente que vai comprar, nós vamos comprar... Ó, level D todo mil Tá, o que eu vou fazer? Eu vou comprar de vacina... Bom, não sei, na verdade, eu vou comprar... Pronto Toy Truck de Aldigimon Por quê? Eu quero pegar o Gotsumon, tá? Perfeito, rapaziada Ah, vamos comprar o negócio para destruir as minas também O Army Cinco pau? Puta merda, deixa quieto Depois a gente compra Vamos lá Deixa eu ver como é que tá o Digimon Tem espaço? Tem Perfeito Vamos atrás do Gotsumon, tá? Eu quero o Gotsumon Vamos ver se o do Gotsumon tem aqui nessa protocol pitch aqui Já vamos para o segundo andar Clear, Agumon, Solarmon, tá? Tudo vacina Se eu quiser pegar um deles já... Já serve Ó, Digimon novo, ó Agurumon Goburimon E Tsukaimon Legal Tchau Tchau Ó Erdramon, Agumon e Vimon Top Já tá aparecendo champions hein rapaziada Pra gente Vamos lutar Uma Vamos ver como é que a gente se sai aqui Meteu o win Do goce Triplex do force Uma rodada Quanto é que dá de XP? 92 Bom demais Pra upar tá excelente rapaziada Vamos lá, vamos atrás do Gotsumon Se não tiver Gotsumon aqui nós vamos pra Opa Bakemon, Demi, Devimon e Kunemon Vamos dar uma olhada Quanto é que tá dando de XP Ó o Demodard virou Interrupt Legal Orra Ó Ó Ó Ó Ó Olha aí, rapaziada As Champions, hein Um time inteiro de Champions Aí sim, hein Que beleza, ficou ó Vamos ver como é que se sai aqui nossos irmãos E quanto é que tá dando XP Triplex to Force Irado, hein Capaz, né Que não ia ter um Um ataque míssel Um tem que ter sempre, né Vamos ver quanto é que tá dando de XP, rapaziada 144 Bom demais Ih Agora é o seguinte Vou upar que nem um doente aqui agora Depois, né Por óbvio Depois que eu capturar o E eu acho que já não vai ter o Gotsumon mais já, tá Guardromonto Tuskimon É isso E eu nem lembro se a gente tem o Gotsumon em algum lugar Pra falar a verdade Essa é a verdade Eu não lembro se tem ele pra capturar É, tô no oitavo andar Já no último, rapaziada Então Eu não vou enfrentar nenhum chefe, tá Aqui já é o chefe, ó Eu não vou enfrentar ele agora É, não tem Então Eu vou Já vou sair dessa domain Só quero ver o que tem pra cá Porque tá protegido tanto assim Nossa senhora Virus HP1 Que porra é essa? Ah, tá Tá, foda-se Vamos voltar Não tem o Gotsumon, rapaziada Eu não lembro onde é que tem o Gotsumon Já volto Pera aí Três dias depois Estamos de volta, rapaziada Eu achei o Gotsumon Isso tá aqui na Risk River, beleza Fui lá comprar presente Só data pra ele Opa, aqui, ó Perfeito Primeiro andar ainda Eu não quero Que filha de uma puta Tentar pegar ele Coração médio mesmo Bora Vamos atacar todos os Gotsumon Porra, quarenta e dois I'm gonna rock Show Vamos lá então Vamo, vamo, vamo Vai, 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 vai Isso, isso Respeita, porra Gotsumon Vocês já vão entender Por que eu quero pegar ele Vamos ver como é que estás com o Gotsumon Level 5 Horrível Tá, beleza Vamo fazer autopilot Pegamos ele Vamos transferir O Chamomón Pra cá Vamo upar ele agora, rapaziada O Tamomón E vou procurar o Otamamon aqui no Whisky River Eu nem vi quanto é que tava dando de XP, mas vou Vamos seguir aqui Chamamon, Betamon e Mushomon Tá Os grupos diferentes aqui, né Vamos lá Vamos procurar o Otamamon Que eu não achei ele ainda, então ele deve tá aqui Como eu subi até o último andar da outra domain Provavelmente ele tá nessa aqui Vamos primeiro ver em qual grupo que ele tá Se ele tá num grupo só de vacina Só de vírus, enfim Dependendo qual ele tiver, a gente A gente aí compra os presentes Pra trocar pelo Leomond Meteor Win Ah, tem um Death Charm ainda, boa Deixa eu deixar o Meteor Win primeiro Tira tudo Death Charm em segundo, aí Bora sim Aí, boa Esqueci de ver quantas XP, mas vamos sair O que que é esse é o Casimmon? Com quem? Ah, com o Gizalmão Ah, eles são level 5, né Ó, acabamos de ver aqui, rapaziada Que essa fase precisa obrigatoriamente do Magnamismo a passar A partir de agora As Domains vão ficar cada vez mais punitivas, tá? A partir de agora eu tenho que tomar cuidado com esse jogo aqui Opa Equipe nova Equipe nova Olha o Huntington Esse jogo aqui Não, não era pra dar guarda Bom, enfim Porra Angry Rock Quanto é que tá dando de XP? 97 Bom demais Então eu vou fazer o seguinte, rapaziada Vou acelerar o jogo aqui Vou upar até o level 11 E já voltamos Fala, rapaziada Tamo de volta Nosso Golds monta a level 11 Vamos torcer pra ele virar o Icemon Pelo amor de Deus, né, jogo? Pelo menos isso não me altera Vamos Por que, rapaziada? Tem a skill do Icemon Como vocês devem saber Que é aquela skill que aumenta a defesa Solid State o nome, tá? É uma skill extremamente importante nesse game, tá? Ah, eu fui atrás do Otamamon Não achei ele Bom, enfim Vamos upar primeiro E depois já vamos enfrentar o boss Nessa protocol pit Se a gente conseguir, tá? Já voltamos Level 12 Ice Arrow Puta que pariu Ah, tá de sacanagem Aí não, cara Não, 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 não Eu queria o Solid State Por que que não ganhou o Solid State? Aí é foda, cara Que jogo desgraçado, velho Eu sabe Ah, meu Deus Eu tô vendo que eu vou ter que pegar Eu vou ter que pegar os Golds monts em alguma das áreas secretas Provavelmente Beleza, rapaziada Volto quando a gente estiver no último andar Pra enfrentar o chefe aqui Meu Deus do céu Se fudeu Ah Eu nem vi quanto é que eu tô de bits 11 mil Eu vou comprar o Pegasus Zinguine Vou lá comprar Peraí Vamos instalar aqui o Pegasus Zinguine, rapaziada Pegasus Zinguine, beleza Fechou Tá Torramos o nosso dinheiro Agora com o Pegasus Zinguine Nós vamos lá falar com o chefe maestro Tem uma aqui embaixo TCP Não tinha percebido Vamos falar ali com o chefe maestro agora Pra ele fazer o upgrade no nosso carrinho Feito Estamos com o Titanium Body Beleza O que que vamos fazer? Vamos na nova fase lá Pra ver se a gente acha o Otamamon Pra fazer a troca, né Deixa eu salvar Tentumon Tentumon Toyagumon Kendumon E Elekmon Tá Temos aí Digimons novos Grupos novos pra pegar Mas eu quero o Otamamon Vamos pro próximo andar Magnamys 2 Magnamys 2 Elekmon Erdramon Agumon Mesmo grupo Mesmo grupo Beleza Elekmon Kendalmon Tá Ó Biomon Kokatorimon E Shima Unimon Vamos enfrentar E já vamos lutar Pra ver qual é que dá de XP E Holy shot Errou! Errou! 122, tá ótimo! HP Driver, ah é? Olha aí como é que tá o nosso desbito rapaz! Respeita! Esse bagulho faz o cara andar torto! Aí, bora! Ah, jogo filho da puta mesmo cara! Último andar já! E não achei, e não achei o Otamamon! Enfim, já vamos enfrentar o boss aqui já rapaziada! Bora! Vamos enfrentar o boss! Triplex to Fools! Agora tá começando a ficar interessante! Rolisha! Ice Rubble! Ice Zabal! Outro ataque interessante! Ainda bem que ele paralisou o meu mais fraco! Ah! Vamos usar o MP Driver! Não! Nem vale a pena usar! Aí! Vou matar todo mundo mesmo! Vamos! Ah, tá com o primeiro do nada! Tá com o primeiro do nada! O cara é foda, patroa! O cara é foda, patroa! Se empresta! Beleza! Eu não achei o Otamamon! Interessante isso né! Cara! O Otamamon deve tá mais pra cima! Então é o seguinte rapaziada! O que nós vamos fazer? O Otamamon deve tá mais pra cima! Eu vou comprar uns Magnamis aqui! Uns dois tá bom! É isso! Uns dois já tá bom! Ah é! Eu tenho que vender meu... Meu... Antigo motor! 325 bits! Você tava de sacanagem comigo! Enfiando no... Lá mesmo! Vamos ver! Vamos aproveitar aqui! Vamos ver quem que o Otumon juntando dá! Otumon vai anunciar esse mon nojento aqui! Kueppmon dá o Elekmon! Dá o Tsukaimon! Ah! Vai ser isso aqui! Vai ser o Tsukaimon! Beleza! Vamos subir os andar! Dessa Risk ou é da... Ou é da Protocol Pitch que tem... Bom! Vamos subir essa Risk River aqui! Que foi onde eu não consegui chegar muito longe! Se bem que eu vou botar uma boa vacina aqui! Parece que tem bastante data só! Hum... De dinheiro ainda! Puta que pariu mesmo! Nossa de paz! Meu amigo! Perfeito! Rapaziada! O nosso Gottsumon! O nosso Gottsumon chegou ao level máximo! Então... Autopilot! Bora voltar! Não vou nem perder tempo! Já vamos juntar ele! E é assim tá! Esse jogo é assim que joga! Não tem muito o que fazer! E o pior de tudo é que eles nem ensinam isso! Isso aqui é o pior de tudo! Não! Muchomon! Tsukaimon! E aqui dá o Crabimon! Ai, na verdade! Tsukaimon! Bora! No original ele vira o Makemon! Nesse aqui não vai virar! Por motivos óbvios né? Então é isso rapaziada! Eu vou lá pra Domain e eu vou upar ele! Enquanto a gente sobe tá! Quando eu achar o Otamamon eu volto! Achamos o Otamamon rapaziada! É Akinarisk River mesmo tá! E ele está junto com o Udimon, com o Dokunemon e o Otamamon! Jogo safado! Tchau! 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 Fala rapaziada, tamo de volta. Levamos o nosso suca e monta a level 11. Isso que aconteceu é o seguinte. Enquanto isso, eu tava upando a nossa Biomon, que nossa Birdramon chegou ao level 17 e tá level cap. E o nosso Xaomon chegou ao level 19 e tá level cap. Tá, então, o que nós vamos fazer? Sou Mon, tá? Pelo menos continua vírus. Eu preciso primeiro lá capturar o Otamamon pra pegar o Leomon, tá? E aí sim, a gente captura outro Digimon pra gente upar. E aí sim, depois disso, quando eu tiver o Leomon, o outro Digimon da Domain e esses dois fundidos, que daí a gente vai upar de novo e aí a gente enfrenta os boss no próximo episódio, beleza? Esse é o episódio de transição. Episodes assim vão acontecer, tá rapaziada? Principalmente porque esse jogo depende muito de grind, então vai ter episódios que eu vou ficar só de grind. Deixe o feedback aí nos comentários do que vocês querem ver no próximo episódio, beleza? Por esse episódio, eu vou ficar por aqui. Um abraço do Gnosti e até a próxima. Valeu!